Música O RIC Rural desse domingo começa mostrando que um casal de engenheiros agrônomos decidiu abandonar a carreira em empresas para iniciar a própria plantação de tomates orgânicos. Para contar essa história para você, nossa equipe foi até o sítio deles em Mandaguaçu. Dos centros urbanos a uma vida no campo. Trocar os prédios pela grama verdinha do sítio foi a realização de um sonho para esse casal. Há pouco tempo, Janaína e Ivan decidiram investir na plantação de tomates orgânicos. Foi na Calmaria, longe do agito da cidade, que eles encontraram um trabalho prazeroso e lucrativo. Trocar o movimento, aquela contribuição da cidade toda, da cidade grande, para uma vida mais calma no campo, bem mais tranquilo, poder acordar de manhã com o som do passarinho, em vez do som de motos e carros passando na sua janela. Já faz três anos que a gente mora no sítio, dois anos que a gente mora aqui, e é meio que a realização de um sonho, né? Produzir com qualidade, produzir orgânico, e poder proporcionar um alimento de qualidade, livre de agrotóxicos, para a população. Tomate saladete, muito usado para fazer salada, e o grape, mais conhecido como cereja, são os tipos que encontramos aqui. Segundo o Ivan, entre a rica variedade que existe na agricultura, o tomate é uma das melhores apostas. O tomate é um legume, uma fruta que a gente gosta bastante, e a gente escolheu ele pela... ele tem uma boa rentabilidade, né? Pensando em preço. No manejo orgânico a gente consegue produzir ele em larga escala, assim como no convencional, produzir frutos de qualidade, e por isso, porque é um produto que tem fácil mercado. E você sabe quais são os benefícios de consumir um tomate orgânico? Além de muito saudável, ele é bem mais saboroso. Os nossos consumidores sempre falam que o sabor é bem diferente já. O tomate orgânico, ele é um tomate mais adocicado, ele... devido a gente não utilizar nenhum tipo de adubo químico, nenhum tipo de... de produto químico também, de agrotóxicos, ele é um produto que você pode comer com confiança, você tem segurança alimentar ao consumir esse produto. Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, o número de agricultores cresce pelo menos 20% a cada ano. O que mostra o quanto esse setor é promissor e está em constante expansão. Mas os produtores do campo estão tendo uma grande dificuldade com a chegada do inverno. Por causa da geada, cerca de 30% dessa plantação de tomate foi afetada. Aqui na nossa propriedade, a geada pegou três vezes já, né? De início a gente deixou de desbrotar, né? Porque atacou bastante o ponteiro do tomate. E daí agora a planta está se recuperando, daí a gente vai fazer o desbrote e esperar ver se recupera ainda. Mas eu acredito que sim. Além do plantio, a venda dos tomates via delivery também é uma fonte de renda, principalmente durante a pandemia. A gente faz a feira de orgânicos de Maringá, que é uma feira exclusiva de produtores orgânicos. Lá a gente tem alguns produtores que são parceiros nossos. Daí a gente entra com os produtos que a gente produz, eles entram com os produtos que eles produzem e a gente faz um delivery duas vezes por semana em Maringá. O consumidor final tem acesso à nossa lista pelo WhatsApp, daí ele faz lá a feirinha dele e a gente leva na casa dele. Ivan ressalta que o cultivo de orgânicos precisa de procedimentos específicos e a certificação é um deles. O produto orgânico tem um valor agregado maior comparado ao produto convencional, né? Uma vez que é muito mais difícil de se produzir, você não encontra insumos tão fáceis que são permitidos, isso faz com que ele seja mais caro para produzir também. Só que essa diferença de preço daí compensa. A gente, o produto orgânico, ele é vendido em média 30% mais caro que o produto convencional. E devido à pandemia, houve um aumento muito grande na busca por produtos orgânicos, produtos porque as pessoas passaram a comer mais em casa, né? Então, grandes redes que estão embalando o produto, então a gente hoje tem fácil acesso ao mercado para a gente colocar a nossa mercadoria como orgânico. No primeiro ano que a gente produziu orgânicos, a gente tinha o produto, mas não tinha onde vender como orgânico. Então, é uma boa fonte de renda. E na hora de comprar, o consumidor pode e deve exigir a comprovação da origem do produto. Para o consumidor ter a garantia de que está consumindo um produto orgânico, esse produto tem que vir com um selo de certificado, então vai estar lá o selinho que está certificado de selo orgânico brasileiro. Ou se não, venda direta de produtor, algumas vezes o produtor que produz não coloca a etiqueta, mas o consumidor tem todo o direito de exigir o certificado desse produtor. Igual a gente que trabalha com produtos nossos e de terceiros, a gente tem sempre o certificado dos nossos parceiros, para se caso algum consumidor deseje tirar essa dúvida, daí está lá que é um produto orgânico certificado.